Laia, 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 laia... Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se aí é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doido a sofrer Ai, quem me deram voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim, pai, roei Amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Laia, 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 laia Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se aí é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doido a sofrer Ai quem me deram voltar Dos braços do meu chordão Saudade assim vai roer E amarga que nem gilom Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ai quem me deram voltar Nos braços do meu xodó Saudade assim pai roei Amarga que nem xilom Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Laya, laya, laya Laya, laya... Laya, laya, laya... Laya, laya, laya... A CIDADE NO BRASIL